vou te dar a resposta você vai gostar da minha resposta o Putin não cumpriu nenhuma promessa dele nenhuma das promessas dele você acha que ele vai cumprir essa daí? eu duvido sinceramente eu duvido eu duvido que ele cumpra essa promessa aí eu duvido, cara honestamente eu duvido eu duvido mesmo que ele vai cumprir essa daí ele não cumpriu nenhuma o Putin não cumpriu nenhuma promessa até agora eu duvido que ele cumpra essa mas pode ser tudo é possível mas essa do canal aí diz muita coisa eu duvido, gente, sinceramente que o Putin vai devolver esse canal a entrada desse canal, a junção do canal com o Dini Epper eu tenho minhas dúvidas disso pode ser que ele devolva eu duvido sinceramente duvido não, eu não acho que ele queira anexar a Ucrânia inteira eu não acho mas ele já acabou com a Ucrânia já acabou com a Ucrânia ele já acabou com a Ucrânia eu não sei eu não sei quais são as intenções do Putin, gente é difícil você saber isso daí como é que a gente vai saber quais eram as intenções? eu não sei o Aloysio tá depois você escreva no canal do Aloysio o Aloysio tá ele tá pondo umas matérias maravilhosas, cara maravilhosas mesmo uns vídeos assim que, pô vale a pena conhecer o canal do Aloysio cresceu pra caramba por causa disso ele põe muita coisa boa lá, gente muita coisa que vocês não acham por aí que ele pega em sites russos aí é muito bom ó, o Gambit tá falando que a região do Dombás também depende de um canal é, eu acho que ele deve estar pensando tudo isso, né eu acho que ele deve estar pensando tá falando e aí